O Instituto Butantan, em São Paulo, vai começar a testar uma vacina contra o coronavírus em 9 mil voluntários de todo o país. A vacina já foi testada em animais e em humanos na China. Se os testes no Brasil forem positivos, entrará na etapa de registro na Anvisa e poderá ser distribuída no Sistema Único de Saúde daqui a um ano. O acordo assinado entre o governo do estado de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac Biotec garante a transferência de tecnologia para a produção nacional da vacina batizada de Coronavac, caso os testes sejam positivos. Ela será testada em 9 mil voluntários de todo o país já no mês que vem. São 16 centros de estudos clínicos que formam uma rede do Instituto Butantan, já usados para testar a vacina da gripe em uso no Brasil. As duas primeiras fases de testes da Coronavac foram feitas em mais de 700 voluntários chineses. A terceira fase brasileira é para certificar a eficácia e a segurança da vacina. Depois disso, com o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela poderá ser produzida em larga escala e fornecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde no primeiro semestre de 2021. Num primeiro momento, a vacina poderá vir da China, que já tem a produção em grande escala, e no segundo momento será produzida no Butantan em grande escala. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 136 vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento no mundo, usando diferentes técnicas. Apenas 10 estão em fase avançada de testes em humanos, incluindo a Coronavac. A vacina é produzida a partir do vírus inativado, uma tecnologia já em uso pelo Instituto Butantan. Esse é o esquema da vacina, quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui uma célula do tipo Vero, essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Obrigado. Obrigado.